Olá, muito bom dia! Na edição desta sexta-feira no TV Esportes, você confere Portão cedia a segunda etapa do gaúcho de ping-pong. Vamos saber mais na conversa aqui no estúdio com Cesar Rovac, diretor da Federação. Quatro categorias aceleram no circuito do Velo Parque neste final de semana em Nova Santa Rita. Tem ainda Santa Maria cedia o primeiro festival internacional LGBTQIA+, de vôlei, e ainda o futebol gaúcho dos brasileiros masculino e feminino. TV Esportes está no ar. Nosso primeiro destaque de hoje é o automobilismo. Vem aí um final de semana de muita velocidade, emoções no Velo Parque, com a volta dos principais campeonatos aqui do Estado. A programação começa amanhã com os rápidos carros da Super Turismo, categoria que chega à segunda etapa do ano. Serão duas horas de corrida a partir das duas da tarde. Já no domingo, reserva uma prova atrás da outra. Destaque para as quatro corridas da sempre competitiva Turismo 1.4. Mas também haverá disputas nos Velozes e Furiosos da Copa Classic e ainda na Fórmula 1.4. O ingresso é solidário com a doação de um quilo de alimento perecível. E quem não for ao autódromo pode acompanhar a transmissão no YouTube no canal Curva do S. Bom, agora nós vamos dar uma pausa aqui no Esporte para falar de um importante evento da educação que acontece aqui em Porto Alegre. Quem acompanha esse evento é a repórter Simone Feltz. Simone, bom dia! João! Atenção! Atenção! Bom, a Simone Feltz, né? Ela está em um delay e vai nos ouvir lá. Olá, Marcelo! Boa tarde a todos. O nome do evento já é Instigador. Crie o Impossível. E a gente pediu licença aí para o Esporte, mas teve depoimento aqui no palco também do Esporte. O Tinga, ex-jogador da dupla Grenal, esteve aqui contando a sua história. entre as várias pessoas convidadas pela ONG Embaixadores da Educação... de outros alunos assistindo no Brasil todo, e nós somos uma ONG, igual foi falado, que a gente foi fundar... Muito bem! A gente pede desculpas aí, né? Simone Feltz falando justamente sobre esse evento de educação importante lá, que está acontecendo aqui no Beira Rio, mas a gente vai voltar a falar de esporte aqui no TVE Esportes, que esse é o nosso carro-chefe, nosso norte. A gente vai falar com César Rovac, que é diretor executivo da Federação Gaúcha de Ping Pong. César, muito obrigado pela tua gentileza de nos subir aqui o morro, conversar um pouquinho com a gente sobre justamente sobre a Federação, que tem um campeonato importante agora, o Campeonato Gaúcho de Ping Pong, em Portão e na modalidade individual. É isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós temos agora em Portão, que é uma das cidades parceiras da Federação Gaúcha de Ping Pong, e a modalidade individual que ocorre em quatro etapas no ano. Então, estamos indo para a segunda etapa. A primeira já foi um sucesso, foi recorde de participantes. Então, a gente espera aí um grande evento para esse sábado agora. Já tem um número fechado de participantes já para esse final de semana? A gente está com as inscrições em aberto, os atletas podem se inscrever até hoje, às 18 horas. E nós, até o momento, estamos com em torno de 85 atletas inscritos. Muito bem. Essa modalidade individual é uma modalidade, vão ter faixas etárias diferenciadas nesse campeonato ou não? O que dá para falar nesse sentido? Como é que está a organização para essa etapa do campeonato? Perfeito. O Ping Pong Gaúcho, quando se trata da categoria individual, a gente trabalha com quatro divisões. Então, tem a primeira divisão, obviamente, os atletas melhores ranqueados, a segunda divisão, a divisão sênior para atletas acima de 55 anos e também para a que a gente chama de divisão de acesso, que é para as pessoas que estão iniciando no esporte, aquela pessoa que pratica o Ping Pong com os amigos e quer começar a ter aquele gostinho da competição. Então, é uma porta de entrada para o pessoal. Muito bem, muito bem. Como é que você tem percebido a prática do Ping Pong aqui no Rio Grande do Sul? Como é que está até mesmo a estruturação da própria federação, número de praticantes, clubes que têm essa modalidade do Ping Pong? Como é que vocês têm percebido na federação nesse sentido? A gente iniciou na federação. A federação, é importante que se diga que ela existe desde o início, vamos dizer assim, do final do século XVIII, quando a prática do Ping Pong foi muito forte, ela começou efetivamente a atuar em 1920, por aí, e ela foi formalmente constituída em 2005. Então, de lá para cá, o que acontece? A gente tem evoluído muito. Nos últimos dois anos, a gente implantou um sistema de gestão profissional como efetivamente fosse uma empresa. E, com isso, a gente tem crescido muito o esporte. A gente tem hoje mais de 400 atletas cadastrados e ativos, fora os praticantes que também não disputam o campeonato. A gente tem hoje em torno de 30 agremiações que participam. Cada agremiação pode botar mais de uma equipe, isso é uma das características do nosso esporte. Então, tem agremiações que chegam a ter oito equipes participantes, sete. A gente faz parceria com clubes, a última agora foi com o Esporte Clube Paineira, em Canoas, e já foi um sucesso, nós abrimos uma sede em parceria com eles lá, e já estamos aí com em torno de 30 participantes novos iniciando o esporte. E até mesmo, tu falaste da federação, vocês estão introduzindo também alguns processos de gestão na própria Federação Gaúcha, tu tinha me dito anteriormente, e esse é um trabalho que vocês estão realizando também, né? É, exatamente. A gente conseguiu montar uma diretoria que as pessoas se complementam, então nós temos na diretoria pessoas com habilidade em TI, temos pessoas com habilidade em gestão, com experiência comprovada. Então, além disso, nós temos todo um grupo de suporte, que são os presidentes das agremiações, que nos dão suporte na gestão também. Então, a gente conseguiu implantar um modelo literalmente profissional, a gente tem metas de marketing, metas de captação de parcerias, aberturas de sede, parcerias com prefeitura. Estamos iniciando agora, inclusive, um projeto que se chama Ping Point, que a gente vai propor para as parcerias ter mesas de ping-pong em material que fique ao ar livre, por exemplo, de concreto, e a gente vai via federação, nas prefeituras que interessarem, e a gente vai fazer nas comunidades, em praças, né? Porque o ping-pong é um esporte maravilhoso, porque ele permite qualquer idade, qualquer biotipo, então as pessoas podem praticar e se divertir. Cuidado da saúde também, né, Marcelo? Sem dúvida. Esporte é saúde, né? Saúde, saúde. Existem diferenças, né, entre ping-pong e tênis de mesa, modalidade... O ping-pong, assim, é o pai deles, né? Isso mesmo. É o pai, vamos dizer assim, do esporte da mesa, da requete e tudo mais, ou não? É, eu até costumo dizer assim, vou falar numa linguagem, o pessoal leigo não se entender. Pai ou mãe, né, no caso? Sim, vou comparar assim, pensem no futebol, pessoal. Então, o futebol, existe futebol de campo, tudo é futebol. Existe futebol de campo, futebol set, futebol de salão. Não é o que é melhor e o que é pior, é o que a pessoa vai se identificar mais. Então, o ping-pong gaúcho, ele permanece efetivamente como o ping-pong nasceu no mundo inteiro, que foi com raquete e madeira, a mesa um pouco mais alta, a rede é um pouco mais alta que o tênis de mesa, por exemplo, né? Então, alguns gostam mais do ping-pong também, porque ele tem uma tendência de dar mais rali. O tênis de mesa, normalmente, o ponto é definido em um ou dois lances. O ping-pong, ele tem mais rali, para muitos dá mais emoção. Como eu disse, não é o que é pior, o que é melhor, o que o pessoal se identifica mais. E aí existe o sandpaper, que é muito praticado também em vários locais, que a diferença é que a raquete é em lixa e o tênis de mesa é emborrachada. Tem mais diferenças, obviamente, mas basicamente essas são as principais, assim, né? A questão do ping-pong, como até mesmo com as outras modalidades. Bom, então, lembrando, nesse sábado tem a etapa do campeonato gaúcho de ping-pong, nesse sábado, dia 4, em Portão, e também tem dia 18 de junho em Campo Bom, só rapidamente, é o trio, né? Aí tem diferença, né? Isso, aí é em trio, né? Trio a gente joga 11 etapas no ano, aí as pessoas também que estão nos assistindo queiram... Qual é a câmera que está me pegando aqui, que eu vou falar direto para o pessoal. Você aí, que está nos assistindo, quer iniciar no esporte, entre em contato com a Federação, você pode acessar o nosso site, que é pingpong.com.br, ou procurar nas mídias sociais Federação, que é o Chuping Pong, vai ter nossos contatos. Você pode participar, mesmo iniciando no ping-pong, pelas divisões de acesso, participar de categoria individual, ou seja, você mesmo vai lá, pega sua raquete, vai jogar, ou então você pode convidar, por exemplo, dois amigos e montar um trio e ir lá disputar a divisão de acesso. Então, agora vai ter a divisão individual, a categoria individual... Em Portão. Em Portão, nesse sábado, também o pessoal de Portão. Aí, Portão, vão lá nos assistir, é um belo evento, aberto ao público, vão lá, é um espetáculo para levar com a família. E no dia 18 de junho. Campo Bom. Campo Bom também. No trio. No trio. Maravilha. César Arrovac, diretor executivo da Federação Gaúcha de Pingpong. Muito obrigado, está bom? Valeu mesmo. Marcelo, eu que agradeço, agradeço a ti, agradeço a TVE por abrir esse espaço. É muito importante a gente ter uma instituição, uma mídia como vocês, apoiando e dando abertura para nós, porque é isso que faz crescer o nosso esporte e mostrar toda a força do Pingpong Gaúcha. Um abraço a todos os membros da Federação. Um grande abraço a todos vocês. Nos encontramos lá e vamos cada vez mais fortalecer o Pingpong Gaúcha. Valeu, sucesso. Bom, Santa Maria cedia neste final de semana o primeiro Festival Internacional LGBTQIA+, de vôleibol. Oito equipes estão confirmadas. Os jogos vão ser realizados nas quadras do Centro Desportivo Municipal. O criador e organizador do festival é o professor Jean-Pierre Chagas Ávila. Ele disse que Santa Maria precisava de um evento esportivo inclusivo e representativo do público LGBTQIA+. As equipes precisam contar com, no mínimo, oito atletas e, no máximo, quatorze. Dois destes jogadores podem ser heterossexuais, comprovando que o intuito é justamente tratar todos de forma igual. O destaque será a presença da jogadora Tiffany Abreu, do Osasco Vôleibol, primeira mulher trans do esporte profissional do Brasil. Madrinha da competição, ela faz um convite para o público prestigiar o festival. Olá pessoal, aqui é a Tiffany Abreu. Está chegando a hora do primeiro Festival LGBTQIA+, de Santa Maria. Neste fim de semana, dia 4 e dia 5, estarei com vocês em Santa Maria e conto com a presença de todos. Para terminar o programa, a gente vai destacar os gaúchos na rodada do final de semana da série C e D. Campeonato Brasileiro de Futebol Série D. Amanhã, três da tarde, o Caxias volta a enfrentar o Próspera pela sétima rodada do grupo oito, abrindo em casa o segundo turno da primeira fase da competição. No último sábado, a vitória a Grenat por 2x1 sobre os catarinenses em Criciúma levou o time à terceira posição com 13 pontos. Quarto colocado com 12, o Aimoré visita neste sábado, no mesmo horário, a equipe dos Juventus de Jaraguá do Sul, a quem venceu por 2x0 domingo passado no Estádio Cristo Rei em São Leopoldo. O tirateima do São Luís com o Marcílio Dias é no domingo, 13h30 da tarde, em Ijuí. O empate em 1x1 sábado passado em Santa Catarina derrubou a equipe gaúcha para o quinto lugar na tabela com nove pontos. Pela nona rodada do Brasileirão Série C, Ipiranga e Figueirense se enfrentam amanhã, 11h da manhã, no Colosso da Lagoa. A representação de Erechim está em nono, com 12 pontos. Com seis pontinhos, o Brasil de Pelotas tenta escapar da vice-lanterna encarando o líder Mirassol, sábado às 7h da noite, em São Paulo. E neste domingo, São José e Aparicidense têm duelo marcado para as seis da tarde em Aparecida de Goiânia. Na rodada anterior, o Zequinha empatou no Passo da Areia em 1x1 com o Atlético do Ceará. O time da capital é o 14º com 10 pontos. TVA Esportes de hoje está chegando ao seu final. A gente volta amanhã, meio-dia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri